Boa tarde pessoal do Guarani Auto Peças Mais uma entrega feita aí pelo Wagner De Minas Gerais pra Santa Catarina Peça da Chinerá Indianapolis 200 Entregou no endereço certinho Esse aí você falou que tinha perdido? Aí o pessoal do Guarani Auto Peças Mandou a peça certinho pro endereço Ainda vem um copo de brinde ainda Tomar no ano novo um gole Olha que show velho Chegou tudo bem embaladinho A peça que eu pedi da gasolina Oito mil Oito mil Chegou tudo certinho Obrigado aí Guarani Auto Peças e até a próxima compra Aí pessoal vale a pena buscar peça com ele E aí E aí